A resposta é sim. E por que isso acontece? Mas não é sempre. É sim, mas não é sempre. Porque quem teve câncer de pele em geral é uma pele que foi danificada pelo sol. E se você teve uma pele que foi danificada pelo sol, não foi só no lugar que apareceu aquele câncer. Toda pele que foi exposta recebeu a mesma radiação ultravioleta. Então, pessoas que têm um câncer de pele têm que ficar atentas a vida inteira, fazendo vigilância da pele para o aparecimento de um segundo tipo de câncer, ou um segundo câncer, tá? Então sim, porque tem relação com o sol e toda a pele recebeu o sol. Agora, não é sempre por quê? Porque existem alguns tipos de melanoma que não são relacionados à exposição solar. Melanoma em área coberta, melanoma na palma das mãos, tem melanoma que dá às vezes dentro do nariz, na boca. Obviamente, esses melanomas não têm a ver com o sol, né? Então, esses não, tá? Não tem tanto a ver, assim, não tem tanta chance de ser aumentada. Mas os outros sim, porque é a exposição solar que pegou toda aquela pele, tá? A gente chama isso de cancerização por campo, né? Porque é a mesma pele que teve o mesmo tecido que levou ao mesmo tipo de insulto carcinogênico, que a gente chama, né? O nome técnico. O mesmo fator de risco em toda a sua pele, tá? Tem outros lugares que também acontece isso. Por exemplo, a pessoa que fumou e teve um câncer de pulmão, ela tem mais chance de ter câncer de cabeça e pescoço, né? Que é boca, língua, garganta, porque a fumaça que foi causar o câncer de pulmão passou pela língua, boca, cabeça e pescoço toda, tá? Então, é porque o mesmo fator de risco está presente ali, tá bom? Então, é basicamente por conta disso.